Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta do Art Fortress aqui no canal do Wacky, mas prazer em vocês comigo. Lembrando, galera, desce aqui, deixa aquele like na moral, dá aquela fortalecida, isso ajuda demais, de verdade, tá? Se você conhece pessoas que gostam do Art Fortress, ou se você conhece pessoas que talvez se interessariam por do Art Fortress, gosta lá de Real World, jogos desse tipo, cara, compartilha esse vídeo aqui com ele, de repente é um jogo que vai chamar a atenção dele. Do Art Fortress é o melhor jogo desse gênero, assim, disparado, galera, tá? Tem muita gente aqui que fica um pouco intimidada pelo gráfico e tudo mais, mas eu falo, o gráfico do Art Fortress não quer dizer nada pela genialidade que tem no jogo por trás, de verdade, tá, galera? Ok, vamos lá, vamos jogar, vamos continuar aqui. No último episódio eu tinha perdido meu save, então nós fizemos, refizemos muitas dessas coisas aqui, né? Basicamente nós reconstruímos aqui toda essa parte de estoque que a gente estava reconstruindo. E também, galera, nós refizemos nossos quartos aqui, né? Os quartos já estão refeitos. E outra coisa que nós trabalhamos aqui bastante também foi na nossa parte aqui de plantação, né? Construindo mais alguns farm plots ali, inclusive eu acho que ele não tá construído, certo? Tá, opa, na verdade tá? Não, tá esperando alguém pra construir. Ele precisa do fazendeiro ali pra construir. E também nós construímos nossos workshops aqui de comida, basicamente, né? Tanto o Farmer Workshop, que vai ser responsável ali por tirar leite de onde ele consegue tirar leite, de cortar o pelo de animal, que é onde ele consegue cortar pelo de animal, coisas desse tipo, que eu citei aqui diretamente desse workshop. Mas também nós fizemos a cozinha e o lugar onde nós vamos fazer bebidas, né? Galera, o que que acontece, né? Eu tava dando uma olhada aqui, é muito legal certas coisas. Eu vou apertar U e eu reparei aqui que o Vantelfo, o Woodcutter, tá? Ele tá sem fazer nada. Ele não tá fazendo nada, galera. E o que que acontece, se a gente olhar aqui, ó, vou trazer aqui pra vocês, o Vantelfo é melhor visualizar por aqui, tá, galera? Tem uma tela no Door Fortress que dá pra ver isso aqui, mas eu acho essa tela aqui um pouquinho mais fácil de visualizar. Então por isso que eu sempre trago... Vou criar aqui um pouquinho. Se a gente reparar aqui, o Vantelfo, galera, ele é o nosso carpinteiro e ele também é o nosso Woodcutting, né? E em teoria, galera, né? Em teoria, o Vantelfo, pra ele ficar quieto, ele teria que ter construído todos os Woodbeams e todos os Barrels que são necessários dentro do Forte. Ele tem que fazer de 10 em 10 ali, né? E o fato é que eu tava dando uma olhada nos nossos Stocks, vou apertar Z, tá? E agora eu vou aqui em Stocks e agora eu vou procurar aqui pelos Barrels, por exemplo, né? Barrels eu ainda tenho 19 aí, setado em algum lugar. Então Barrels tá ok. Mas Beans, galera, Beans eu não tenho. São os cachorros de madeira, né? Pra guardar diversos tipos de produtos ali. Eu não tenho nenhum espalhado. Isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, ele tem coisa pra fazer, mas ele não tá fazendo. O que que tá acontecendo, né? Depois de procurar por algum tempo aqui, eu entendi. O meu Manager, ele tá errado. Por que que ele tá errado? Vou mostrar pra vocês. É um detalhe, mas é um detalhe que passou batido e que deixou o Manager errado. A gente tem que mexer nas condições. Vamos aqui na condição dos Beans aqui, ó. A condição dos Beans, repara, eu quero que ele faça 10. Então ele vai fazer 10, né? E daí ele vai olhar no Stock pra ver se tem no máximo 5. Se tiver no máximo 5, ele recomeça. Então ele tá falando ali que não tá satisfeito. Por quê? Porque ele tá na condição ali, ele tá com Amount of Items. E não é Amount of Items que a gente tem que procurar. A gente tem que adicionar, eu vou apertar P. Vou apertar P pra adicionar a correta. Porque é Amount of Beans, tá? Amount of Beans. Então esse Amount of Beans aqui, eu quero 5. E agora, galera, isso aqui tá correto. Deixa eu deletar a primeira condição. Isso aqui tá correto. Então, se ele olha no Stock e a quantidade disponível de Beans nos Stocks não é de, no máximo, 5, tá? Ele recomeça isso aqui e faz 10. Certo? At most. Na verdade, isso aqui deveria ser, inclusive, at least, né? Certo? Bom, eu sempre vou me confundir com isso aqui. Eu acho que é at most mesmo. Deixa eu trocar, só pra ter certeza. At least 5. Não, é de fato Atmos. Tá certo. Então, ele tem que ver isso aqui, galera. Se não tem no máximo 5, pelo menos 5 disponível lá, ele tem que fazer 10 bootbeats. E é isso que ele vai fazer. E é por isso que ele não tá trabalhando. Então, agora, galera, se a gente reparar aqui no... no... no Vantelfo, vou apertar Z pra ir até ele. Vou apertar F pra seguir ele. Certo? Então, repara. Lá embaixo, bem aqui embaixo na tela, tá escrito Vantelfo e não tá fazendo nada. Mas eu vou despausar. Olha só o que ele vai começar a fazer. Construir Wooden Beans. Então, o que que acontece? Nosso Manager aqui, ele estava errado nesses pontos, tá? Mesma coisa pra Rock Blocks, tá? Vamos mexer aqui nas condições. Amount of Itens. Eu não quero Amount of Itens. Eu quero Amount of Blocks, tá? E aqui, vamos alterar esse número. Vamos colocar aqui 50. Vamos deletar essa aqui. Perfeito. E agora, tá certo. Perfeito? A mesma coisa aqui pro Make Wooden Barrel. Deixa eu editar ela. Vou apertar P, porque é de produtos. Vou deletar esse primeiro. E vou ajeitar esse número. Barrels, eu quero ter 5. Barrels a gente usa bastante até. Não pode ser 5, mas está ótimo. Pronto. Agora sim, esses caras estão fazendo o que eles têm que fazer, né? Muita coisa aí pra fazer. Perfeito. Ok. Outra coisa que eu tinha reparado, galera. Aqui, essa construção, eu suspendi ela por algum motivo. Eu devo ter apertado S ali. Então, eu apertei Q, tá galera? Apertei Q pra trazer o Xzinho aqui. Vou colocar o mouse lá em cima. Olha lá, a construção está suspensa. Tá vendo? Eu provavelmente suspendi sem querer em algum momento. Vou apertar S aqui pra tirar o suspenso. E pra que a gente coloque a caminha lá, tá? E tem mais um quarto. Eu tenho cama pronta? Sinceramente, não sei. Eu tenho um job de cama? Eu não tenho um job de cama, mas em teoria eu tinha feito todas as áreas. Então, I don't know. I don't know. Tá, beleza. Então, o que acontece agora, galera? Agora, nós podemos começar a pensar aqui a nossa comida, a bebida e tudo mais. Antes de mais nada, deixa eu apertar Z. Eu vou aqui nos estoques. Lembra que eu disse pra vocês que eu quero que... Eu não quero comer os ovos porque eu quero ter mais animais aqui, certo? Eu quero ter mais galinhas e tudo mais naquele espaço. Então, eu vou vir aqui nos estoques, galera. E eu vou procurar aqui por eggs, tá? Os eggs... São eggs mesmo, eu acho. Aqui... Eggs, perfeito. Eu vou aqui nele e vou apertar F, galera. Olha só. Vim em eggs, apertei pra frente. Eu vou apertar F. Por quê? Daí eu proíbo que as pessoas comam os ovos. Eu não quero comer esses ovos. Os ovos eu quero que eles choquem e deem mais animais e tudo mais, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria fazer. Aqui na parte de animal tinha alguma coisa que eu queria fazer, mas eu confesso que eu não me lembro agora. Então, por enquanto, é isso, hein? Outra coisa que nós vamos fazer... Agora, no Job Manager... Deixa eu adicionar... Ah, caramba. Eu não me lembro os nomes direitinho. Vamos olhar aqui. Vamos adicionar aqui pra gente fazer brew. Extract e brew. É brew. Basicamente brew, né? Brew drink, brew drink. Extract from plants. Não me lembro o que que dá. Um segundo. Tá, galera. Vamos lá. Olha só. Tem alguns ajustes aqui que a gente tem que fazer. Deixa eu vir aqui em Z. Vamos aqui em Kitchen, né? E aqui já tem algumas coisas que você começa a entender. O que que acontece? Eu tenho Plump Helmets. Eu tenho Purple Amaranth Leaves. Eu tenho Carry Bush Leaves. Eu tenho Red Spinach Leaves. Eu tenho Sweet Pot, certo? Tudo isso são coisas diferentes. Sweet Pot, se eu não me engano, são frutas. Só pra vocês entenderem. E o restante... Bom, o restante é o restante. O que que acontece, galera? Plump Helmets aqui, por exemplo, ele tá tanto pra cook quanto pra brew. Tá vendo? Já Purple Amaranth Leaves, ele tá só pra cozinhar. Isso aqui só tá pra cozinhar. Isso aqui só tá pra cozinhar. E Sweet Pot, ele está somente pra brew. Certo? Eu poderia modificar essas coisas aqui, mas por enquanto isso aqui tá tranquilo. Só quero mostrar pra vocês onde se mexe. Se eu quiser modificar, eu tenho que seguir os negócios lá embaixo pra interpretar... Você não dá pra cozinhar mesmo, né? Mas... Tá? Eu posso tirar o brew aqui, por exemplo, tá vendo? Posso tirar brew de Pump Helmets, né? Eu posso... Só me engano, quando você cozinha o Pump Helmets, você perde a semente dele. Agora, se você faz brew dele, você ganha a semente dele. Então, tem essa diferença também. Perfeito, né, galera? Perfeito. Ok. Então, o que que acontece? Eu vou vir aqui no meu Job Manager, vou apertar M, né? Ó, de novo. J, M. E vou adicionar um novo job. E esse job vai ser exatamente brew. Existem dois tipos de brew. De fruta e de planta. Então, vamos adicionar o de fruta primeiro. Fazer bebida de fruta. E eu quero sempre fazer de 50 em 50. Eu acho que 50 em 50 já é um bom número pra gente ter aqui. 50 em 50. O que que acontece? Só que aqui, eu quero adicionar uma restrição. Vou apertar C pra adicionar a restrição. Eu vou adicionar uma restrição de produto, certo? E o que que acontece? Aqui que tá a parada, galera. Sementes. Eu quero fazer brew de sementes. Aqui o que ele vai resultar, né? Ele vai resultar. Beleza. Aqui vai ser um pouquinho mais complexo, tá, galera? Porque eu quero duas condições aqui e são condições complementares. Olha só. Primeiro eu vou adicionar de P, de produtos. Quando você faz brew de uma semente, igual eu disse, você tanto vai gerar sementes, quanto vai gerar bebidas, tá? Então, eu quero que as bebidas sejam pelo menos, sejam pelo menos, deixa eu ajustar esse número aqui. Eu quero, a gente pode ter cem bebidas, cara, cem é muita coisa. 75 bebidas. 50 bebidas, vai. 50 bebidas. E sementes. Cara, semente, se tiver faltando, eu não quero faltar semente, eu vou colocar 50 aqui também. Se tiver semente, eu posso fazer brew. Não tem problema, não. Na verdade, na verdade, isso aqui eu vou remover. Deixa isso pra lá. Vamos pensar só em bebidas mesmo. Se eu começar a pensar em semente, a coisa pode complicar, eu acho. Tá, galera. Eu realmente não vou me preocupar com a quantidade de sementes. Bom, sementes, tanto faz. Não quero. Vamos me preocupar em bebidas. A gente tá produzindo bebidas e eu quero ver a quantidade de bebidas que a gente tem. Eu tô dizendo ali, se tiver pelo menos 50, eu tenho que fazer isso de novo. Ele tá falando que tem. Depois a gente vai olhar quantas bebidas a gente tem. Talvez a gente tenha mesmo. Beleza. Então esse brew aí tá pronto. Eu vou adicionar mais uma. Apertar Q. Brew aqui de novo. Agora foi um plants. Eu quero fazer 50. Perfeito. A mesma coisa que eu vou adicionar uma condição. E vamos colocar P aqui. Sementes eu vou remover. E bebidas. Aqui eu vou alterar o número. Eu vou querer 50, certo? Então ele vai fazer brew das duas coisas. Tanto de planta quanto de fruta. Tá ótimo, certo? Tranquilo. Só aqui, galera. Aqui eu quero adicionar uma condição, tá? Eu preciso da condição de reagentes. Principalmente de plantas. Vamos lá. Vou apertar R. O que acontece? Eu quero ver... Não empty food storage itens. Não quero saber quando o meu estoque tá vazio. Isso aqui não interessa. Eu vou deletar isso. Mas quanto de produtos que eu tenho pra produzir isso. Certo? Então, se eu tenho pelo menos 10... No caso, eu tenho que ter 50, né? Porque se eu vou fazer 50, eu preciso de 50. Se eu tenho pelo menos 50, então eu quero fazer brew dessas quais eu quero fazer 50, né? Só que além disso, eu também quero olhar pra quantidade de bebidas que eu tenho. Se eu tenho 50 bebidas, não faço nada. Se eu não tenho 50 bebidas, eu quero olhar se eu tenho pelo menos 50 materiais pra fazer essas bebidas. Se eu tiver, eu faço. Certo? Então, é isso. Isso faltou aqui também no from plants. Então, deixa eu adicionar aqui R. Perfeito. Isso aqui eu vou remover e aqui a mesma coisa eu vou alterar pra 50. Perfeito. Então, eu tenho que ter a quantidade de itens pra fazer e eu tenho que ter também e eu tenho que satisfazer a quantidade de coisas que eu não tenho, né? Que eu preciso ali de bebidas, né? Quantas bebidas eu tenho? Eu tenho 56. De fato, tá correto ali a análise dele. Perfeito. Outra coisa que a gente quer fazer é adicionar justamente você adicionar aqui preparar e smil, tá galera? E smil também é importante. Job manager, manager. Vou apertar prepare e smil, tá? Eu quero sempre ter pelo menos 30 comidas preparadas. E aqui nessa e smil eu vou adicionar também um manager nele. Uma coisa pra olhar aqui. Então, vamos olhar. uma condução. Eu vou apertar P. Eu quero um rotten prepared meals ser pelo menos 25, tá? Na verdade, 15. 15. Satosfeito? Então, o cara já tem o que cozinhar ali. Perfeito. Então, tá ótimo, né? Assim, conforme a gente vai trabalhando com essas condições, galera, nós vamos entendendo como elas são são úteis, na verdade, tá? Isso é uma verdade aqui. Só que até que você pega o... Minerador parado. Wolf Bullion. Mesmo? Wolf Bullion. Você é minerador, de fato. E você não tá fazendo mais nada. Interessante. Poderia colocar você no Stonecraft também. Na verdade, você no Stonecraft vai ser ruim. Eu vou colocar o Waka no Stonecraft. E você é imenso. Não brigar ali infinito. Mas, enfim. Só pra ele ter alguma coisa pra fazer. Deixa eu ver. Já foi construir alguma coisa. Perfeito. Legal, né, galera? Legal. Então, agora, né? Nós temos... Cara, como você tá parado? Tem ação pra fazer. Não faz nem sentido. Provavelmente ele tava indo ter um trabalho e outro. Eu não deveria ter alterado ele. Deixa eu voltar. Já me arrependi. Ah, whatever. Deixa o Mace. Então, galera, eu vou tirar mesmo. Ah, tirei. Tem muito trabalho de mineração. Muita coisa pra gente minerar. Aquilo ali não é nem perto do que a gente precisa. Tá. E agora, galera? O que nós precisamos? De muita coisa pra falar a verdade. Deixa eu ver aqui no rumo dos nossos workshops. Eu preciso de mais workshops. Esse aqui é o Craft Dwarf, certo? De fato é. Então, vamos lá. Deixa eu vir aqui no Job... Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Vamos no Job Manager. Vou adicionar um Job. Crafts. Eu quero Rock Crafts. Aqui. Rock Crafts. Isso é um pouquinho mais complicado. Rock Crafts. Eu quero... A gente pode ir fazendo aqui de 20 em 20. Eu não quero fazer muito diariamente. Vamos fazer de 50 em 50. 50 em 50. Pode ser. Rock Crafts. Só que aqui eu vou colocar uma condição também. E aqui eu vou adicionar algumas condições. Eu quero... Material. Não Economic Hard Rock. Perfeito. Eu quero que tenha pelo menos 50 no caso. Na verdade, 25. Perfeito. E além disso, galera, eu tenho que adicionar aqui também... Eu tenho que adicionar também... A função de ordem. Rock Blocks. Bins. Não. Não tem nada a ver. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Acho que isso está ok. Eu só alterei a quantidade ali para 50. Se tiver pelo menos 50 pedras, eu quero fazer os Rock Crafts. E eu vou fazer 50. Então, vai ter um anão. Ele vai ficar muito tempo fazendo isso aqui. E esses itens aqui, galera, são itens que eu, de fato, vou trabalhar eles para conseguir vender. Tá? São os Rock Crafts. Problema. o maior problema é que eu tenho que achar um lugar para guardar essas coisas. Eu tenho que achar um lugar para guardar essas coisas. Eu preciso de mais um lugar de workshops, tá? Realmente, eu vou precisar... Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Prontinho, galera. Só desigrei mais um pouquinho de mineração aqui para a gente ampliar esse local aqui dos nossos workshops, tá? Mais alguns workshops que eu preciso. já vocês vão entender quais. Mas, por enquanto, deixa aquilo lá. Perfeito. Então, agora... Opa! Migrantes, galera. Imigrantes, né? Chegaram mais anões aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo ver. Evidentemente, dois. É, exatamente. Esse cara aqui... Não, só um. Oh, no! Tá bom. Pode ser que só ele tenha aparecido, por enquanto, né? Antes de mais nada, então, eu vou designar uma área aqui, galera, só, completamente temporária, tá? E essa área aqui, eu vou colocar M. Eu vou apertar M nela, olha só. M. De meeting. Área, tá vendo? Porque os anões, quando eles chegarem, eles vão vir para cá. É basicamente isso, só para eu ver quais anões que estão chegando aí, né? E quantos anões também estão chegando. Por isso que eu coloquei aquela meeting área ali na frente, né? Não é nada demais, mas aqui, a gente tem isso aí em mente. Deixa eu coletar mais algumas plantas aqui. Por que essas plantas não estão sendo coletadas? Não deveriam estar aqui, mas ok, forever. Ok. Vamos ver quantos anões chegaram. Vou trazer isso aqui para cá. Vamos dar um read aqui. e deixa eu colocar aqui como Migrantes. Cadê? Migrant Wave. Uau! 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 Chegou muito anão. Chegou muito anão. E esse anão aqui é um vampiro, com certeza. Como que esse anão consegue ser um vampiro, consegue ter status tão altas como médico? Esse anão aqui é um vampiro, galera. Não tem nem condição, tá? Não tem nem condição. Repara que ele veio com esses nomes aí e eu estou usando aqui uma coisa do Dwarf Fortress, tá? Para vocês verem. Eu tenho aqui nesse lugar aqui o nome de todo mundo que apoia o canal, tá vendo? Então, eu vou utilizar aqui um negócio que se chama Alto Nick, perfeito? Eu vou dar read aqui de novo e vão ver que o nome deles já mudaram. Olha só. Então, todo mundo que apoia o canal aí de alguma forma entrou aqui, eu espero, né? Perfeito. Então, temos esses anões maravilhosos que a gente tem a eles, né? Eu fico feliz. Provavelmente, a gente vai ter que acertar muito nas tarefas aqui. Tem... Vou ser um ótimo carpinteiro, uau. Vou ser um ótimo carpinteiro. Vamos ativar tudo aqui para ir de carpintaria. Eu acho que isso está ótimo. O Frederico, ele também pode... Ele é um boring, né? Mas eu não vou usar exatamente o boring agora. Tudo bem. Esse cara aqui, ele tem alguma habilidade? Ele é um ótimo Stonecraft, maravilhoso. Maravilhoso. Deixa o Stonecraft dele ativo, tá? Vai querer sim. Muito bom. De fato, a gente estava precisando. Inclusive, eu acho que o Aka estava com o Stonecraft e você estava com o Stonecraft. Eu vou até desativar. Deixa só aquele cara lá no Stonecraft. 15 Stonecraft é muita coisa. A gente tem a Tiesca aqui. Deixa eu ver o que ela pode fazer para a gente. Algumas coisas. Isso é um ótimo burning. Mas não é nada que eu queira mexer com isso agora não. Tá, assim. Tá. O que acontece, galera? Eu preciso de mais cozinheiros, tá? Preciso de mais cozinheiros. Deixa eu colocar alguém aqui para cozinhar. Pode ser... Pode ser você? Vlad? Cozinhar e brewing. Acho que isso aqui tá ok. Tá ótimo. E eu preciso também de mais um fazendeiro. Não seria uma ideia. Farm. Não tem ninguém aqui exatamente para farm. Vamos colocar a Tiesca para cuidar da nossa fazenda principalmente, tá? Pode ser milking também. Pressing também. pode ser cheese making milking, ok? É milling na verdade, né? Perdão, galera. Mas tudo bem. Ela pode ser milling também. Pode ser plant gathering e plant gathering não. Eu já tenho um plant gathering? Espera que eu tenha. Eu tenho um plant gathering. Plant processing não precisa também. Só essas coisas aqui tá ótimo. Perfeito, ok. E o restante eles vão ficar aí com as coisas que eles estão fazendo principalmente com o trabalho de howling, tá, galera? Então tá todo mundo aí essa nossa nova wave. Esse cara aqui que é forte dessa forma aqui como diagnostician e tudo mais isso aqui me dá um certo medo, tá? A chance desse cara aqui perdoar... Cara, vamos até olhar atributos. I don't know, galera. Sempre quando alguém vem com atributos tão altos assim a chance dele ser alguma criatura algum ser místico alguma coisa que você não necessariamente gostaria de ter é grande, tá? É bem grande. Deixa eu colocar como profissão. Cadê? Professional. Essa profession não ficou legal, não. Ocupação. I don't know. Não, né? Pronto. Tão ótimo. Deixa assim. Ok. Então, legal. Os imigrantes chegaram. Chegaram muitos, né? Uau. Foi muita coisa, galera. Todos mesmo. Migrant wave, né? Foram mais oito. A gente tinha sete, chegou oito. Mais do que dobrou a quantidade de anões que a gente tinha, né? O que significa isso? Significa que nós temos que cavar mais dormitórios aqui. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Galera, eu vou ensinar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou ensinar pra vocês agora como se utilizar macro. Que agiliza esses trabalhos repetitivos aqui muitas vezes de, sei lá, fazer camas ou coisas desse tipo. Então, como que a gente faz, galera? Se eu não me engano, é Ctrl R. Ctrl R. Eu deveria começar a gravar macro. Aparentemente não vem. Vai. Vou R. What? Segundo. É, porque eu tô ativando outra coisa aqui de outro programa meu, galera. Um segundo. Ok, galera. Ajeitei ali, tá? Olha só. Eu vou apertar D aqui de designação e mineração, certo? Então, o que eu quero fazer é construir um quarto de cá, depois construir outro de cá. Enfim, né? Eu quero construir o mesmo segmento de quartos ali. Então, pra que eu não precise repetir isso várias vezes, eu vou segurar Ctrl e apertar R. Isso é Record, tá, galera? Vou apertar Enter aqui, pra cá, pra cá, Enter de novo, e daí eu venho pra cá onde eu vou começar o próximo, certo? Vou apertar Ctrl R de novo pra gente parar de gravar. Então, agora, galera, eu vou apertar Ctrl P pra dar Play. Olha só. Certo? Entenderam? Legal, né? Ó, funciona. Tá vendo? Aqui, eu preciso da entrada dos quartos, né? É. Antes que eu me esqueça em cima. Perfeito. E aqui, Ctrl P de novo, certo? Ops, não, não, não. Perfeito. Na verdade, aqui, Ctrl P? Lá no D, né? Pronto, P, 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 P. Pronto. Então, aqui, eu consegui já fazer todos os quartos que eu precisava. levantar essa estrutura pra cá. Deixa eu colocar o lugar das portas aqui. Perfeito. 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 Enfim. Isso é extremamente útil. Você pode salvar macros, você pode criar macros mais complexos, né? Tem algumas coisas, assim, que ajudam demais quando você vai fazer esse tipo de trabalho. É um trabalho um pouco mais repetitivo aqui, tá legal? Legal. Uma das coisas que eu quero fazer aqui, antes que eu me esqueça, eu quero remover essa construção aqui pra gente começar a levar essas coisas lá pra baixo, tá galera? Então, isso aqui é extremamente importante pra gente. Outra coisa que eu quero fazer, nossos workshops estão ali. Perfeito. Galera, é o seguinte, tá? Deixa eu até olhar quantos blocos nós temos aqui em estoque agora. Isso vai ser importante. Estoque, eu quero ver blocos. Blocos. Eu tenho blocos. Eu tenho 16 blocos, ó. Nossa, 16 blocos é muito pouco. Preciso de mais blocos. Geralmente, eu preciso de mais blocos. Deixa eu ver como é que tá a questão da minha construção blocos. Tá ativo. Ativo. Deveria estar se construindo blocos. Então, não tem o Stone Measuring o suficiente. Então, ainda não vai dar pra gente levantar nossas... nossa... nossa barreira ali, né? Nossa... Only Call? É o nome? Nossa muralha, galera. Outra coisa que eu quero fazer, galera, que eu acho que eu esqueci de fazer. Aqui é... os carpinteiros, por exemplo, o Van Telfo. Esse cara aqui... Deixa eu... Vou colocar por Job Type aqui que vai ficar um pouco mais fácil. Job Type... Ah... Não Job Type por... Profession. Pronto. Nosso carpinteiro aqui, ó. Junzinho, por exemplo. Junzinho é carpinteiro, é. Ah, eu gostaria de habilitar nele Architecture. Parece que eu já esqueci onde ele tá. Junzinho é esse cara aqui e eu quero habilitar nele Architecture. Tá? É necessário aqui. Perfeito. E além disso, também no Stone Masonry. Mason... O Fábio Siqueira... O Fábio Siqueira, salvo engano, ele já é Arquitecto, tá? Deixa eu ativar isso aqui. Por quê? Porque eu preciso... Eu preciso que carpinteiro seja um Arquitecto porque toda a construção um pouco mais complexa de madeira é ele que vai lidar com essa situação. Então, beleza. Tento aí, tranquilo. Hinting Howling tá pronto, né? Esses caras poderiam começar a rolar as coisas lá pra baixo. Estão trazendo aqui devagar. A gente tem algumas construções ali, alguns barris agora saindo. Algumas caixas, olha só. Isso aqui são caixas, tá vendo, galera? Aqui embaixo, ó. Isso aqui tudo é caixa. Então, agora eu estou feliz, né? Agora sim, a coisa tá andando. Tem muito trabalho de migração pra ser feita. Muita coisa aqui pra ser feita. Vamos ver como é que tá nossa fazenda. Ó, a fazenda tá pronta, né? Então, aqui, galera, eu quero sempre plantar Plump Helmets, tá bom? No Spring, Plump Helmets. Plump Helmets é assim, maravilhoso pra garantir comida, tá, galera? Aqui eu quero Plump Helmets. Summer, Plump Helmets, com certeza. E Winter, mesma coisa, Plump Helmets. Perfeito, ok? Então, planta Plump Helmets. Eu não quero que falte o gocumelo pra gente. Quero que a gente sempre tenha comida, né? Como é que tá de bebida? Bebida a gente tem 129, tá tranquilo. Mida é um pouco mais complicada, mas Food Storage a gente tá 254, então a gente tá tranquilo, né? Deixa eu olhar aqui no Manager. Vamos dar uma olhada aqui no Brew Drinks, por exemplo. 46,60. Cara, tem uma coisa errada, né? 129 Drinks, o 7 bom. A gente foi um Fruits, isso aqui tá tranquilo, mas foi um plant. Não tá satis... Ah, não, tá correto, ó. É de pelo menos 50. Drinks é de pelo menos 50? Não, não é. Por isso que ele vai fazer na próxima, certo? É de no máximo 50, na verdade. Tá correto as condições, galera? Correto. Eu acho que está correto, pelo menos. Ah, outra coisa que eu quero olhar é como que ficou a questão dos ovos. A gente tem bastante ovos, porque eu preciso que eles choquem, de fato. Eggs. Oscar Arrinds, isso aqui é X. Tem um 24, ok. Outra coisa, galera, que eu acabei esquecendo, eu tenho que colocar os animais que chegaram aqui, se é que chegaram animais. Então, eu vou apertar Shift. Apertei I, para as zonas. Shift N, tá? Vou olhar se tem algum animal que deveria estar aqui. Gado, gado, isso aqui. Então... ó, yak, horse, baby llama, horse, yak. Todo mundo para cá, por favor. São animais que os novos imigrantes cancelam, tá? Por isso que a gente tem que manter eles ali. O legal de yaks e coisas desse tipo que dá tudo para tirar leite. Então, isso é maravilhoso. Ah, ok? Eu não tenho lugar para guardar mais bebida, né? Por isso que cancelou, né? Tá bom. E... Espero que isso aqui tenha sementes. Vamos ver. Ah, olhar o que está lá dentro. Vamos ver. É cá, então. File. Eu tenho seed barrel. Consigo ver o que está dentro desse seed barrel? Consigo. Beleza. Plump Helmet Spawn. Então, nossas sementes estão ali. Perfeito, galera. Tudo funcionando aqui da maneira que nós designamos para funcionar, né? Galera, antes de terminar esse episódio, vou apertar B aqui de construção e eu vou começar a fazer o Trade Depot, que é Shift D, tá? Ele está bem aqui, ó. Trade Depot, tá vendo? Trade Depot, galera, ele é um lugar onde o comércio vai acontecer. O ideal seria que ele estivesse um pouco aqui mais para baixo, mas tudo bem. Talvez eu coloque ele aqui na frente. Acho que eu posso colocar ele para cá, só que eu vou dar um espaço. Eu acho que eu gosto da ideia desse espaço aqui para o Trade Depot. Lembrando que esse Trade Depot aqui, isso aqui não é o lugar final dele, tá? A gente vai colocar aqui só para que... Eu acho que uma caravana vai aparecer, tá? A nossa caravana ainda não apareceu de comércio. A gente precisa comercializar alguma coisa aqui. Perfeito, galera. E aqui, eu quero construir isso aqui. Pode ser de madeira mesmo, não tem problema, não. Construir de madeira, hein? Tá ótimo. Pode construir de madeira. Tá ótimo. Eu só preciso que o Trade Depot esteja pronto. Uma das coisas que eu gostaria de ver são os nossos crafts de pedra. Stock. O problema é que crafts de pedra não está como craft aqui. É um monte de tranqueira que pode ser... Pode ser crafts. Deixa eu achar aqui, galera, um segundo. E aí, galera, olha só. Estou dando uma olhada aqui. O nosso stock de finished goods é esse aqui. Vou apertar S só para mostrar para vocês. S é para mexer nas configurações dele. Para vocês entenderem. Eu apertei Q e apertei S aqui. Com um X em cima dele. Finished goods. E aqui tem os tipos de finished goods. Então, tem um monte de finished goods que a gente pode fazer. E craft rocks é um tipo de finished goods. Só que, obviamente, feito de pedra. Então, aqui são os tipos. Eu quero guardar de que tipo aqui. Então, todos os finished goods estão vindo para cá. Seja de madeira, seja de pedra, coisas desse tipo. E está tranquilo. Está ok em relação a isso. E aqui eu tenho, por exemplo, goblets e coisas desse tipo. O fato é que nesse stock aqui, galera, se a gente olhar aqui embaixo, está out dump, out melt, out trade, etc, etc, etc. Eu quero, vou segurar Shift, apertar T para habilitar o out trade nesse lugar. O que acontece? Quando a caravana chegar, ele vai pedir. Ele vai falar, olha, traz as coisas para mim que você quer comercializar. Que eu vou olhar, a gente negocia aqui. Então, quando eu habilito aqui o out trade, assim que a caravana chega, os anões automaticamente vão vir nesse stock aqui e pegar todas as coisas daqui e subir para lá, certo? É legal porque isso aqui vai ter um monte de beans nesse stock, né? E isso ajuda demais os anões a carregarem as coisas. Bom, então, perfeito. Era isso aí que eu queria fazer. Eu estava com um pouquinho de dificuldade aqui para lembrar onde que, para achar, né? Onde que mexia nisso. Eu lembrava que tinha, mas não lembrava como fazer. Mas, enfim, está feito. Nosso trade depot aqui está pronto, né? Então, nosso comércio, agora ele já pode acontecer. Deixa eu ver aqui nos nobres. Por enquanto, a gente está tranquilo. Não precisa de mais do que isso, não. Eventualmente, eu vou precisar de um broker, tá? O broker é justamente a pessoa que vai fazer a negociatina para a gente, tá bom? A pessoa que vai fazer o comércio, né? Legal. Galera, é o seguinte, tá? 30 minutos de episódio. Eu preciso encerrar esse episódio. Nós não começamos nossa muralha, porque eu quero fazer ela toda de blocos de pedra. Como vocês viram, agora eu tenho bastante blocos. Agora vários blocos foram construídos. 68 já dá para a gente construir alguma coisa. Então, nós vamos inicializar o próximo episódio com a construção de blocos. E é isso, tá bom? Eu estava dando uma olhada aqui no Job Manager. Eu não tenho jobs para cama, né? Mas eu nem acho isso ruim. Eu acho que isso está ok. A gente não precisa estocar a cama, certo? Cama não faz muito sentido estocar. A gente constrói conforme a gente for precisando. Acho que fica um pouquinho melhor. Tá bom? Galera, é isso. Agradeço. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abraço do Aka e até o próximo episódio. Tchau, tchau.